Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo do Comexblog, hoje estou aqui com a Natália, que a gente vai falar sobre mais um conteúdo de exportação, e aqui você bem sabe, a gente fala de negócios, de importação, de exportação. Você pode estar me ouvindo no Comexcast, você pode estar me vendo no YouTube, você pode estar me vendo no LinkedIn, em qualquer uma dessas redes sociais a gente gera conteúdo e está sempre lá. Se você está aqui pela primeira vez, chegou aqui pela primeira vez, a gente gera muito conteúdo então eu preciso que você assine o canal, se você estiver vendo pelo YouTube, assine o podcast, se você estiver escutando, porque assinando você sempre vai receber as novidades e são muitas, a gente sempre tem muito conteúdo. Nosso bate-papo de hoje é sobre um tema que eu tenho certeza que te interessa, sobre produto tipo exportação. Afinal de contas todo mundo quer exportar, né Natália? Todo mundo quer exportar, né? Então já vou apresentar a Natália, se você ainda não viu, ela já tem vários vídeos comigo. Natália é uma média especialista em negócios internacionais e está aqui para falar com a gente sobre um tema que eu tenho certeza que todo mundo quer, né? Quem é que não quer exportar? Tem alguém que não quer exportar? É bem desejado. É bem, recebe bem dólar, ainda mais o dólar nessa variação louca. Então eu já começo com a primeira pergunta. Qual é o cenário exportador para as micro e pequenas empresas? Será que elas conseguem sair do lugar comum e ir para o exterior? É, então Carlos, a realidade, muito obrigada, né? Primeiramente pelo convite mais uma vez. A realidade das empresas, das micro e pequenas empresas, elas têm mudado para melhor, né? O governo já vem aí num ritmo, né? Pensando em justamente simplificar as operações no comércio exterior para os empresários, né? Tanto para a importação quanto para a exportação. E um exemplo disso foi a criação do Portal Único, né? Que você conhece muito bem esse portal, que ele vem reduzindo o tempo do trâmite, ele vem simplificando a maneira de trabalhar e uma dessas mudanças também foi a questão do radar, né? Criou-se o radar expresso, que é justamente para democratizar a entrada de cada vez mais empresas brasileiras no comércio exterior, né? Para a gente ter noção aí, a gente tem hoje mais ou menos 20 milhões de CNPJs registrados e desses 20 milhões, somente 25 mil empresas são exportadoras. Não dá nem para fazer o percentual disso. É muito baixo, é muito pequeno. Então, assim, é uma realidade que a gente está tentando nós, né? Os atores, os players do comércio exterior, a gente vem disseminando essa cultura exportadora aos poucos, a passos pequenos, né? Que é o que a gente consegue fazer, mas vem melhorando. Então, só a questão de melhorar o acesso ao radar, né? Isso já está fazendo com que mais empresas, micro e pequenas empresas, tragam essa nova realidade para dentro da empresa e as empresas estão vendo que isso não é um privilégio somente de grandes empresas, né? Porque havia-se esse preconceito antigamente. Era complicado tirar radar, era complicado muito de coisa. Super, muito burocrático. Capital social mínimo, integralizado. Exatamente. Então, hoje em dia, se a pessoa tiver disposição, né? Se for uma pessoa aí que se informa, que busca informações aí, conteúdo... Ao todo, pelo chifre... Você consegue, inclusive, tirar o radar sozinho, tirar um e-CPF... Eu mesmo tenho um vídeo falando, em quatro cliques você tira. Está vendo? Está muito simplificado. Então, eu diria, sim, que está um ambiente muito favorável, né? Para o empresário começar a exportar, para o micro e pequeno. Mas não é o dólar. Não, a gente não pode ser refém do dólar. Ah, o dólar aumentou, vamos passar a exportar, caiu, segura. Não é essa a mentalidade que a gente tem que ter. Mesmo porque sempre vai ter essa variação, sempre vai ter essas oscilações, a gente não pode ficar refém, né? De dólar alto, exportar, dólar baixo, importar. Não pode. Não é esse o raciocínio. Tá bom. Então, uma pergunta bem direta. Por que exportar, se eu vender para a minha cidade ou para o meu estado, é muito mais fácil? É. Isso é um conceito geral na cabeça de todo mundo. Por que, num país aí de dimensões continentais, por que que eu vou mandar para fora? Eu posso te elencar algumas vantagens. Por favor, que a gente espera. Quase toda empresa tem sazonalidade. Você concorda comigo? Concordo. Tem algumas, tem muitos meses com queda, né? De faturamento, de vendas. Então, é um dos primeiros atrativos. É a questão da sazonalidade. Você vai fugir dessas sazonalidades. Consequentemente, você vai aumentar seu faturamento. Inverno num lugar e calor no outro e vice-versa. Sempre. E você vai aproveitar seu ano inteiro. Você vai aumentar o seu faturamento, aumentar as suas vendas. Você vai fugir de oscilações também. A gente vive, infelizmente, num país onde a política influencia muito na economia. Então, a gente tem essas oscilações. E até intervenção, né? O presidente ou quem quer que seja, vai lá e tem que ser assim. Então, assim, a gente sofre muito, né? Com essas questões políticas. Qualquer mudança política, isso oscila e vai variar, vai interferir diretamente na nossa economia. Então, quando você passa a exportar o seu produto, você abre o seu leque de opções. Você não fica refém de um mercado só. Você não vai ficar vendendo somente aqui para o Brasil. Então, você aumenta as suas possibilidades. Eu gosto de dizer que é uma venda em uma moeda forte também. Isso tem muita relevância. Inclusive, o governo brasileiro, há algum tempo, já permite que você mantenha 100% desse dinheiro lá fora, né? Desde que contabilizado. É, você consegue. Agora, a última vantagem que eu esqueci de falar, que ela também é muito importante e que é muito atrativo. Quando você passa a exportar, o seu produto fica mais competitivo. Você concorda comigo? Porque você vai buscar o que é uma melhoria contínua. Você vai ter que atender a mercados, por vezes, até muito mais exigentes do que o Brasil. Então, você vai fazer melhorias no seu produto que, consequentemente, as suas vendas no mercado interno também vai melhorar. Isso me lembra o caso do mamão. O caso do mamão, que no passado ninguém conhecia a caixinha ou aquela laminazinha que fica na prateleira lá, que é pra não deformar. Aquele isopozinho de proteção. Tá agregando valor. E aquilo foi criado lá pra fora. Pra exportar, né? Então, assim, são melhorias que você traz pro seu produto, que você implementa na sua empresa. Não só num produto tacado. Na empresa. A gestão da sua empresa, ela tem que ser reestruturada. Ela vai sofrer uma melhoria de todas as formas. Então, tudo isso faz com que, dentro da empresa, você mude aquela visão, aquela sua concepção, né? Você mude seus parâmetros e você passa a vender mais. Pois é. Mas, se eu tô começando agora, eu devo fazer uma exportação direta ou indireta? É. Depende muito do porte da empresa. Depende muito da realidade que você se encontra hoje. Pra quem tá começando a exportar, pra quem ainda não tem experiência nenhuma com isso, nunca teve nenhum contato, a gente sempre aconselha que faça por meio de um terceirizado. Contrate um serviço de uma trading ou de um despachante aduaneiro. Como eu disse lá no início, hoje é uma realidade você ter um radar, né? Simplificou você ter um radar. O radar nada mais é do que um registro, uma certificação, né? Que a Receita Federal te permite tanto importar quanto exportar. Operar no comércio. Operar no comércio internacional. Então, quando você tem essa certificação, essa autorização, você pode fazer por conta própria. Ok, mas se você está iniciando, você ainda não sabe da operação, contrate uma empresa que já tem esse know-how, já tem gabarito pra fazer por você. O custo de aprendizado é mais baixo, né? É, exatamente. Você vai aprender errando menos. Você vai aprendendo junto com esse terceirizado, com alguém que vai fazer junto com você. Então, contrate alguém que já tenha bastante experiência e depois, à medida que as vendas forem aumentando e a regularidade também for maior... Aí você decide se você quer continuar ou se você quer fazer sozinho. Isso, você pode fazer internamente. E quanto à questão tributária, existe benefício? Existe imposto pra exportação? Eu pago imposto? É, o imposto existe, só que você é desonerado. Existe a desoneração tributária. Então, o entendimento de que ICMS, IPI, PIS e COFIS, eles são zero. Existem alguns produtos... É sempre curioso isso, né? Existem alguns produtos que sim, tem imposto de exportação. Fumo? É, tabaco, armamento. Armamento? Existem alguns produtos que entram nas cotas especiais do governo, mas em vias de regra... Se o seu produto raramente vai ter imposto. Raramente. Raramente. É imposto zero. E isso, me corrija se estiver errado, não é benefício da empresa gigante ou média. É pra todo mundo. Começou agora, já tá valendo. Gente, imposto não se exporta. Esse é o slogan. Pois é, mas tem governador estadual pensando em voltar com ICMS. Infelizmente. Ficou com úlcera só de pensar nisso, né? Não vai passar, com certeza. Ok, mas em sua opinião, então, como é que se dá o sucesso na exportação? É difícil a gente categorizar sucesso, mas de uma forma bem simplificada, o que é sucesso na exportação? Vender muito? Vender certo? O que é isso? É, Carlos, eu diria que sucesso, pra você alcançar o sucesso na exportação, você tem que ter uma persistência. Você tem que acreditar naquela atividade, porque não vai te dar um retorno rápido. Você inicialmente vai ter que investir, né? Recurso financeiro. Qualquer negócio, né? Como qualquer negócio, até mesmo pra mercado interno. Então, você tem que persistir naquela nova atividade. Não se aventure, né? Tenha aquilo muito bem estruturado. Faça com que a exportação faça parte do seu planejamento estratégico, que toda empresa deveria ter. Não é porque o meu vizinho tá dando certo que eu vou dar certo também. Então, tem que ser influenciável a esse ponto, né? Inclua a exportação no seu planejamento estratégico. Tenha isso como uma atividade sustentável, de médio e longo prazo. E acredite na exportação. Ela vai te dar um retorno. Ela vai abrir seu leque de possibilidades. E a inovação na exportação, como é que ela acontece? É muito comum a gente imaginar que a inovação tá diretamente ligada à sua tecnologia. Não, não. Pelo contrário. Assim, existem dois tipos de inovação, né? A inovação completamente disruptiva, que aqui são as criações, né? São completamente novos. Ou as inovações que são complementares, né? Que elas vão trazer algum tipo de melhoria pro seu produto. Então, tente sempre trazer algum tipo de inovação pro seu produto lá pra fora. E existem programas que estão aí pra te auxiliar também. O Design Export, que é um produto excelente pra design de embalagem, que ele traz inovações pra sua embalagem pensando na exportação. Você tem que pensar fora da caixa. Você tem que pensar que quando você passar a exportar, a sua concorrência, ela não vai ser mais local. Ela vai ser a nível global. Você não sabe da onde que o tiro vem. Então, esteja preparado. Prepare o seu produto pro pior. É isso mesmo. De onde que tiro foi esse. E o que é um produto tipo exportação? Melhorando a pergunta. Como é que eu defino que um produto está pronto pra exportação? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. É. É uma pergunta difícil. Porque quando você pensa em exportar, você tem que primeiro definir o mercado. Qualquer produto é exportável? Olha, existe uma série de adequações que você tem que fazer pro seu produto. Depende do mercado. Se você achar o mercado que vai absorver o seu produto, eu diria que sim. O negócio é achar o mercado. Mas certamente você vai ter que fazer uma série de adaptações e adequações. Então, respondendo a sua pergunta, um produto tipo exportação é aquele produto que vai atender as exigências daquele mercado onde você quer entrar. Que não é regra. Funciona pra cada país ele tem uma exigência. Se a gente estiver falando de blocos, blocos como a União Europeia, aí sim, pode ser que a regra seja pra todos. Mas nem aqui no Mercosul. Fala que um brasileiro é igual o argentino e o paraguaio. São completamente diferentes. Mesmo participando, se você pegar um país, a Alemanha que participa de um bloco. Mesmo assim, aquele determinado país pode ter algumas exigências que são diferentes dos outros países que são unificados. Então, a gente está falando em características locais, a gente está falando em conhecer a cultura, a gente está falando em conhecer as exigências legais daquele mercado. No Brasil, por exemplo, você não importa pneu sem passar pelo Inmetro. É. Os órgãos anuentes. Como é que funciona a cachaça na Alemanha? A cachaça, a partir de 40%, você nem embarca em avião de passageiro. Então, assim, são conhecimentos básicos pra você começar. E aí, depois, à medida que você vai se aprofundando naquele mercado, você vai entendendo as exigências pra aquele seu produto. Então, assim, é uma série de especificidades que você tem que atender àqueles critérios se você quiser entrar. Por isso é que você fala que a coisa é lenta. Não vai ser. É lento, é lento, não é de uma hora pra outra. Então, persistam, acreditem. Se vocês forem consistentes, persistentes, vocês vão conseguir colocar o produto de vocês lá fora. Não desistam no meio do caminho. Você falou da embalagem, do Design Export. Eu conheço, aqui na minha região, cachaças fantásticas. Mas quando você pega a garrafa e pega o rótulo, você fala, eu não vou comprar esse produto. Ah, mas eu não bebo a garrafa e o rótulo. Mas é a primeira coisa. O produto em si, isso daí é inquestionável. Tem o rótulo também, não? É inquestionável a qualidade do produto. Isso daí é condição sine qua non, né? Se não é bom, não vai. Se não é bom, nem vai. Agora, o que chama a atenção é a embalagem. É a primeira imagem é a que fica, né? A primeira impressão é a que fica. A cor, como é que compra. Sim. Aí tem uma série de requisitos, como o Nutritional Facts, falando em embalagem de alimentos, que você tem que ver o que você tem que adequar. Por exemplo, para os Estados Unidos muda a ordem dos itens que estão ali no Nutritional Facts. Tem um FDA nos Estados Unidos. FDA, que você precisa regulamentar ali, você precisa certificar. Então assim, cada país é uma nova realidade. É um novo estudo que você tem que fazer para você saber, ah sim, o meu produto é exportável. E tem a base de preço também, né? Qual o preço que aquele... Eu lembro que no Brasil, muitas empresas tiveram que diminuir tamanhos. Aham. Por conta para chegar a uma classe... Gramatura, né? Para chegar a uma classe que queria consumir e poderia pagar menos. Eu lembro de um case, li numa revista, do Danoninho, em que as periferias compravam as embalagens grandes, quebravam e vendiam unidades, aí passou a fazer a mesma coisa também, embalagens menores. Então como é que você descobre isso no outro país? Sim, é só indo. Só indo, estando no mercado, você fazendo adequações, uma após a outra você vai conhecendo. E ninguém melhor, Carlos, do que a ponta do lado de lá para te passar essas informações, que é o seu parceiro, né? Seja o importador, seja o despachante do lado de lá. Então vocês têm que ter esse contato muito bem estreito, muito bem fortalecido para a pessoa que está do outro lado te passar as informações corretas do que você precisa fazer para o seu produto atender as exigências e chegar da melhor forma, da forma mais adequada para atender aquele novo consumidor. A gente já falou aqui o que é exportação e o que não é. E o dólar? O dólar é um parâmetro? Porque a notícia que aparece são os exportadores sorrindo porque ele foi a 5. Importadores não querem falar nada, mas quando o dólar chega a 1,70... No outro dia eu vi uma pesquisa em que o momento em que o Brasil mais exportou o dólar estava a 1,70, ou seja, é impensável hoje exportar isso. O dólar pode ser um parâmetro de estratégia? Não deveria. A gente não pode basear um negócio de exportação que é sustentável, é a médio e longo prazo, com base nas oscilações do dólar. Então você tem que construir um negócio de exportação com base, vamos pôr, hoje, na nossa realidade a 3,50. Ele está oscilando, está hoje 4,16, está oscilando aí na casa de 4. Mas isso não deve ser um parâmetro. Você tem que pensar no seu negócio de forma sustentável. mesmo porque você tem até 365 dias para fechar o câmbio de um negócio que você fez hoje, que você embarcou, tem um BL, você pode, junto com o Bacen, e isso é prorrogável por mais 365 dias. É, vai até 7,50. Então você pode aguardar o momento mais propício. E pode manter esse gênero na foda. Pode. Pode manter esse gênero na foda. Sim, exatamente. Você tem mecanismos para você fugir dessas oscilações. O que eu sinto é que quando o dólar é a estratégia, o empresário está discutindo o preço e não o valor. São coisas diferentes. Preço é quanto estão pagando, valor é o que estão levando. Sim, você está construindo uma marca lá fora. Pois é, se o dólar é a estratégia, o empresário está pensando de jeito diferente. Não é sustentável. De forma alguma. Não é. Pois é. Por que a exportação ainda é um tabu muito grande para as empresas brasileiras? Falta conhecimento? Eu acho que o empresário tem esse preconceito de que exportação, não empresário, mas a população de forma geral, me expressei mal, a população de forma geral acredita que a exportação é uma atividade restrita a grandes empresas. E é justamente essa realidade que a gente, os atores do comércio internacional, os intervenientes, todo mundo que está envolvido com o comércio exterior, a gente tem tentado levar essa mensagem, praticamente como um mensageiro, dizendo para as empresas, não, é realidade, você pode... E muitas vezes querem matar o mensageiro, porque acham que... Não mate o mensageiro, a gente não tem culpa. Mas a realidade está mudando, a gente está tentando mostrar cada vez mais para o pequeno e médio, é o trabalho que a gente faz, né Carlos? É levar essa realidade para o pequeno e médio empresário, falar você é capaz, você também pode, e isso pode se tornar uma alternativa para você. Então, infelizmente, até pouco tempo atrás, somente as grandes empresas exportavam, para você ter noção de porcentagem e de valores, né? A gente tem hoje no Brasil 25 mil empresas exportadoras. Hoje, esse número está aumentando, né? De pequenos e médios empresários que estão passando a exportar, o Sebrae lançou até recentemente uma notícia falando que está atingindo quase 50% desse número de exportadores. Agora, de volume exportado, ainda é uma realidade muito distante, né? É quase 95% do valor exportado é realizado por grandes empresas. E a pauta exportadora está no granel. A pauta exportadora está nas commodities. Então, assim, gente, é um trabalho de formiguinha. É mudar uma realidade de um país isolado, geograficamente falando, um país gigantesco, onde as pessoas se perguntam, para que eu vou exportar? Que durante muito tempo a ideologia fez parte dos negócios e que não pode acontecer. Uma pena, né? Então, assim, a gente está caminhando para uma outra realidade, né? Então, espera-se que essa realidade de cada vez mais pequenos e médios empresários introduzirem a exportação dentro das suas atividades. E o apoio governamental, ele é efetivo, modesto ou o empresário precisa se mexer e buscar oportunidades que estão aí, estão disponíveis. Governo ajuda? É, eu acho que o governo, a passos lentos, a passos pequenos, está mostrando, né? Que está tentando simplificar, que está tentando democratizar a atividade. Mas apoio para buscar, ajudar, buscar gente lá fora tem? A gente não pode falar que não, né, Carlos? Existe a Apex, por exemplo, não sei se é de conhecimento de todos, mas a Apex é uma agência voltada justamente para isso, para promover o Brasil lá fora. Então, eu acredito que sim, o governo, ele está fazendo pequenos investimentos, né? Investimentos aí no sentido de democratizar as exportações, levando a marca Brasil lá para fora. Mas o empresário, ele tem a contrapartida. Ele tem que se mexer. O empresário, ele tem também que colocar a mão no bolso, ele tem que investir nessa nova atividade. O negócio não vai cair, não vai bater uma pessoa na sua porta pedindo para vender. Isso daí é só depois que você se tornar muito conhecido, se já tiver uma marca global igual a Coca-Cola, que a pessoa vai bater na sua porta e vai falar, eu quero comprar Coca-Cola. Eu tenho um vídeo gravado que eu falo isso. Mas enquanto você não for conhecido, você precisa dar a sua cara a tapa, você precisa ir atrás do cliente. Então, quando eu falo de contrapartida do empresário, o governo está fazendo a parte dele. Está investindo em uma agência que promove maciçamente a imagem do Brasil lá fora, promove feiras, promove eventos, está simplificando o comércio exterior através do portal único, está desburocratizando. Isso é de 2014 para cá. A gente está falando em cinco anos. Não é nada, não é nada, não é nada. Então, assim, eu acho que a gente está no caminho certo, Carlos. Eu não vou desmerecer, não, sabe? O esforço que o governo tem feito. Mas tem que fazer a outra parte também. Tem que ter a contrapartida do empresário, né? Investir no seu produto, investir em melhorar a embalagem, investir em melhorar o pessoal que está junto com você, qualificar, né? Às vezes aproveitar as pessoas que estão aí dentro, qualificar essas pessoas. Então, eu sou uma otimista. Eu acredito que a gente está num caminho aí de melhoria, sim. E a economia vai melhorar, as exportações vão decolar. E somos mensageiros. E superavitários. Gostei disso. Gostei de ser mensageiros. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Carlos. Voa, isso vai embora muito rápido. Você que ficou até agora, muito obrigado por ter segurado o play, por ter me ouvido, por ter me escutado, a minha Natália, por estar no trânsito, na academia, na corrida matinal, em qualquer lugar. Eu fico feliz por isso, porque o nosso propósito aqui é levar conhecimento adiante. É levar essa informação para que você que esteja nos ouvindo possa se tornar um executivo, possa se tornar um analista, ou possa empreender em exportação. Por quê? Porque oportunidade tem. Tudo que a gente está falando aqui está restrito a um nicho. 25 mil empresas apenas exportam. E em valor, mais de 90% disso está concentrado na mão de grandes empresas. Tem uma realidade enorme para ser mudada. Basta que você levante da cadeira, aproveite esses apoios existentes do governo, e que vá adiante. Isso, sim, é possível. Obrigado por você ter participado com a gente aqui. É sempre um prazer. Natália tem um monte de vídeos com a gente no canal, no podcast, e a gente vai continuar esse papo em outro momento. E se você conhece alguém que gostaria de ouvir esse conteúdo, que curta isso, compartilhe com ele. Compartilhe na sua rede, no LinkedIn. Por quê? Porque assim a nossa mensagem vai chegar a muito mais gente. E se você estiver precisando de um apoio, se o que a gente falou aqui fez sentido, e você está precisando de uma ajuda, eu tenho um site que você pode solicitar esse apoio, que é o www.comexblog.com.br barra atendimento. Clica, se inscreve lá, coloca as informações que eu ou alguém da minha equipe vai te ligar. Um forte abraço e até um próximo conteúdo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho